Vamos então ao provérbios, ao capítulo, eu ia falar salmos, ao salmo 26, não, é provérbios, capítulo 26, provérbios, provérbios, já está terminando, eu vou decorar quando acabar. Bom, é um capítulo bem interessante, fala sobre a conduta desonrada, se é que a gente pode dar um título geral, uma conduta desonrada, onde que leva uma conduta desonrada? E fala também um pouquinho sobre o tratamento apropriado aos tolos, como é que a gente vai lidar com os tolos, a gente vai perder tempo com eles, a gente vai ajudá-los, de que maneira nós vamos ajudá-los, e que fala uma porção de coisas sobre eles, só que do capítulo 1 até o capítulo 12, praticamente todos os versos têm a palavra insensato, ou no plural insensatos, quase todos os versos, eu não me atentei a isso, mas tem um verso que não tem, qual é o verso? É o verso 2, que não tem a palavra insensato, todos os outros versos têm a palavra insensato, aliás, algumas palavras se repetem muito aqui, aqui são 11 vezes a palavra insensato, aqui preguiçoso aparece 4 vezes, em 4 versos, é um em cada verso, aparece aqui, aparece louco também, que é insensato, no verso 18, maldizente, aí fala, do 20 em diante, diz assim, maldizente, maldizente, lábios, lábios, falar suavemente, é a questão de falar alguma coisa, né, língua falsa, língua lisonjeira, acho que está passando aqui um helicóptero, estão passando por aí hoje, você vai ouvir isso, eu espero que não saia muito aqui, mas estou em casa, né, fazendo aqui, às vezes de estúdio, eu fiz aqui num cantinho da casa, separei alguma coisa, pus um dos elefantes que eu gosto muito ali, uma árvore que eu gosto também, que eu fiz, ali a fotografia da minha família, alguns livros, para dar um clima bem gostoso aqui para você, né, mas vamos lá, o insensato, esse insensato, né, como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato, o insensato não vai saber o que fazer com a honra, ele vai colocar tudo a perder, a pessoa insensata é aquela pessoa que não, ela não tem equilíbrio, ela não tem uma visão correta da situação, uma pessoa insensata, ela pega o caminho errado, ela não pergunta qual é o caminho, então, para quem está perdido, qualquer caminho serve, né, é assim que vive o insensato, não tem luta por alguma coisa, só vive do imediato, o que que eu posso ganhar agora, nesse instante, é isso, só vive do imediato, esse é o insensato, e aí tem vários aqui, vários versos, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos, meu pai do céu, o insensato ele não pensa, não pensa, ele não quer pensar, não quer gastar tempo, por isso que aqui, preguiçoso está junto aqui nessa linha com o insensato, e o preguiçoso é um insensato, o preguiçoso é um tremendo do insensato, por isso que aqui como tratar apropriadamente os tolos, o insensato, o preguiçoso e o maldizente, são três teminhas aqui, deste capítulo 26, e tem vários aqui, eu poderia citar mais alguns, o tempo vai dar, diz assim, não responda ao insensato, segundo a sua estultice, segundo a sua estupidez, não entre no mesmo nível, para que não te faça semelhante a ele, aqui tem uma coisa, uma paradinha aqui, eu já falei que quando eu ia para a escola, estudava no centro de São Paulo, 23 quilômetros, eu morava em Interlagos, cidade de Dutra mais especificamente, a gente pegava ônibus das 11h15, às vezes tinha um colega ou outro que ia comigo, mas geralmente eu ia sozinho, 11h15, era uma hora e 45, era muito chão, muito chão, muito chão, e ali tinha um cobrador que tinha uma plaquinha em cima da cabeça dele, a plaquinha dizia assim, a minha educação depende da sua, exatamente o que esse verso fala, não responda no mesmo nível, se o Camada foi mal educado com você, aí no capítulo anterior, a gente retribua com gentileza, com gentileza, isso quebra a pessoa, e você continua tranquilo, agora você vai ficar com raiva? Ah, vai espumar? Ah, sei, e agora? E aí? Não tem muita razão isso? Você vai ficar maluco? De jeito nenhum, para quê? Responda, responda sim, com um espírito manso, tranquilo, calmo, é assim que a gente tem que agir, né, como cristão, vamos ver mais um aqui, como o que atira pedra preciosa, num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato, o insensato é aquela pessoa que não quer nada com nada mesmo, acabou, entende? É aquela pessoa que está no seu em si mesmismo total, não ama ninguém, e quando ela olha para os outros, ela se compara e se acha superior, aqui diz assim, como o cão, tem vários comos aqui, não contei os comos, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que rejeita a sua estultícia, é aquele que diz assim, não, eu não sou louco não, é como o cão que volta para comer o seu próprio vômito, que comparação, como batem no insensato aqui, hein? Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pish, maior esperança há no insensato do que nele, autossuficiência, né? Você deve conhecer, outro dia alguém estava me falando, meu chefe não trabalha, só ele sabe, ele é Deus, só ele que tem as chaves do conhecimento, então aqui diz assim, meu amigo, você está mal, você está pior que o insensato, tem mais esperança para o insensato para você, e agora vem a sessão dos preguiçosos, né? que também é uma reação da insensatez, né? Diz o preguiçoso, verso 13, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus gronzos, que ele fecha, assim é o preguiçoso no seu leito, faz barulho, vai para lá, vai para cá, o leão está ali, está com medo, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a comida, de levar a comida à boca, olha só, mais sábio é o preguiçoso, a seus próprios olhos, do que sete homens que sabem responder bem, então ele se acha, meu filho gostava de dizer isso, se acha pai, está se achando aí, se acha, e aqui, interessante, né? Mais sábio é o preguiçoso do que aos seus próprios olhos, a gente tem que ser humilde, e só em Cristo a gente consegue ser humilde, como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana seu próximo, agora vem o maldizente, e diz assim, fiz por brincadeira, isso é bullying, engana o seu próximo, ah, eu fiz por brincadeira, não era sério, olha, agora acabou a vida do camarada, você já pensou para um menino, uma menina, ser, assim, criticado, ser zombado na idade de adolescência, é muito sério isso aí, alguns já foram para o suicídio, então, aqui está dizendo bem tranquilo, fiz isso por brincadeira, nada é simples assim, nada é simples assim, sempre fica um rastro, então, sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, a contenta, a contenta, contenda, cessa, a contenda cessa, se ninguém for maldizente, não é verdade? quando um não quer, dois, não brigam, então, basta um não querer, muda toda a situação, ah, mas eu não aguento, eu cheguei em casa, ela ou ele me fala isso, e tal coisa, aguenta firme, porque vai fazer melhor para você isso, do que escutar aquela ladainha toda, não havendo maldizente, a contenda, cessa, claro, esse, esse, esse é um tremendo, um provérbio, as palavras do maldizente, são comida fria, que desce para o mais interior do ventre, sem sapo, fria, né, é, o maldizente é terrível, então, três blocos, né, eu falei, insensato, preguiçoso, e maldizente, o que a gente pode fazer com a língua, a língua é comparada ao leme do navio, né, tão pequeno em relação ao navio, e governa o navio, a língua pode incendiar uma, uma floresta toda, como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos, e o coração maligno, o vaso de barro, é o coração, o lábio amoroso, e o coração maligno é a escórias de prata, quer dizer, as duas coisas não se combinam, os lábios amorosos, vem de um coração benigno, então vamos procurar isso, aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo, encobre o engano, falso, seu falso, sua falsa, você falou isso, e agora está mentindo, é muito ruim, né, pessoas dissimuladas, eu tenho mais medo de pessoas dissimuladas, do que, de pessoas que falam, pode falar besteira, mas estão falando, eu prefiro trabalhar com pessoas que falam, do que pessoas dissimuladas, pessoas que são sempre maquiavélicas, fazendo as coisas, eu vou fazer isso aqui, vai dar lá na frente um resultado assim, eu não gosto muito de pensar assim, eu fui líder aí, 20 anos, de quatro associações, fui presidente, mas eu não gostava desse negócio, de muita estratégia assim, para fazer isso, vamos fazer aquilo, não, calma, vamos fazer o certo, vamos fazer direto, vamos fazer, vamos falar as coisas diretamente, de uma maneira agradável, suave, e aqui vai terminando assim, com língua também, com a palavra, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a remove, cuidado, que tem consequência, tudo que você fizer tem consequência, abriu uma cova, vai cair nela, mentiu, vai ter consequências, e depois assim, a pedra rolará, sobre quem a revolve, então não mexe na pedra, nunca havia sepultura, é como aquela história, né, de Esther, cavou a sepultura, ou fez uma forca para o outro, e quem foi enforcado, foi ele mesmo, a língua falsa aborrece, a quem feriu, e a boca lisonjeia, é causa de ruína, mais um aspecto do maldizente, então é, insensato, preguiçoso, e maldizente, né, as palavras, aqui diz que a boca lisonjeira, é causa de ruína, tem gente que elogia demais, para que elogiar tanto, eu quero um lugar, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus, nos dar clareza, assim, Senhor, eu não quero insensatez na minha vida, não quero preguiça, e tampouco que eu quero ser um maldizente, vamos orar, Pai bondoso, pedimos a Tua bênção, para que possamos ser, esse tipo de gente, que o Senhor deseja, e não sejamos preguiçosos, nem maldizentes, e nem insensatos, dá-nos a clareza, do Teu Santo Espírito, Pai, se alguém está vivendo um momento difícil, tem que conversar com alguém, tem que resolver algum assunto, Senhor, dá força para essa pessoa, em nome de Cristo, Amém.